Andressa Ouraki toma decisão drástica, termina casamento e expõe ex-marido. Será mesmo? Ou é mais uma daquelas confusões que depois de alguns dias, voltam à normalidade e tudo acaba bem? Pra saber a verdade e esclarecer os fatos do que está acontecendo, vamos assistir ao vídeo até o final, mas antes mostra que você é muito legal e dá um like. É de graça, você não paga nada e ajuda nosso canal. Muito obrigado mesmo. Vamos pra matéria. Depois de um ano conturbado, onde aconteceu de tudo um pouco, parece que agora Andressa está solteira mesmo. A ex-fazenda Emis Bumbum, publicou em suas redes sociais, que seu ex-marido proibiu uma viagem de passeio, com o pequeno Leon, que vem a ser o filho do casal, que tem apenas um ano de idade, e que está nesse ambiente de idas e vindas. Ela explicou os detalhes. Vamos ouvir o que Andressa falou. Eu ia viajar com o Leon para Santa Catarina para visitar minha amiga Rebeca, passar uma semana lá, mas ele falou que eu não posso viajar com o Leon, sendo que ainda não existe nenhuma decisão do juiz em relação à guarda do Leon. Logo que eu saí do hospital psiquiátrico, eu o acionei na justiça e eu tinha pedido a guarda do Leon e o divórcio. A modelo contou também, que vinha tentando preservar o casamento, para poder continuar a ver o filho, e talvez com o tempo, as coisas voltarem à normalidade, e por isso decidiu dar um tempo nas brigas. Ouçamos, só que, infelizmente, ele age de uma maneira muito convincente, e eu bobona caiu na conversa dele, e pedi que extinguisse a ação, porque eu acreditava que a gente voltaria. Enfim, mas infelizmente não deu e agora estamos seguindo a nossa vida. Pelo menos eu estou seguindo a minha vida. É muito ruim para mim ter que me submeter a continuar morando junto com ele para poder ficar perto do Leon, então nos últimos tempos eu acabei me submetendo a isso para ficar próxima do meu filho. Muito chato toda essa situação. Você conhece alguém próximo, que passou ou vivenciou o mesmo problema? Comentem abaixo, e digam qual foi o resultado desses relacionamentos. Andressa reclama, que mesmo tentando, foi difícil manter a amizade com Tiago, e agora sofre ataques na internet do ex-marido. Só que até então estávamos amigos e estávamos bem, mas não é mais essa situação atual hoje. Decidir pela minha vida, decidi viajar agora e queria levar meu filho comigo, e ele falou que não, que eu não poderia fazer isso, que ele não deixaria. Está sendo uma fase bastante delicada para mim, porque recentemente, ele acabou me ofendendo com comentários, na rede social dele e eu já pedi para ele parar de fazer isso, para o bem do Leon. Depois dessa tentativa frustrada, e troca de acusações de ambos os lados, para parece que o casamento acabou de vez. Inclusive Andressa vai dar um tempo nas suas redes sociais, para preservar sua saúde mental. Quem não pode nunca, dar um tempo e trazer sempre o melhor, do mundo dos famosos é o nosso canal, Astros da Telinha. Mas eu preciso que você me ajude, se inscrevendo, dando like, e compartilhando com seus amigos. Você não vai pagar nenhum centavo. Pode acreditar, é uma ajuda muito bem-vinda, onde quem ganha é você. Voltando ao caso em questão, Andressa foi taxativa, e deixou toda sua insatisfação quando declarou, acabou, acabou, não quero mais. E agora é seguir em frente. Daqui uma semana eu volto, vou viajar, vou espairecer, vou tentar mudar um pouco os pensamentos nesse momento, colocar minha vida em ordem. Mas fica aquela pergunta no ar, será que depois do carnaval, eles voltam a morar juntos? Será que o amor ao filho Leon, será capaz de reunir o casal mais barulhento, num ambiente de paz? Vamos aguardar as novidades. Comentem abaixo, o que vocês acharam dessa decisão da Andressa Uraque. Obrigado por assistir até aqui. Deixo um grande abraço, e conto com todos vocês no próximo vídeo. Até breve.